Caraca pai, grande, tamanho disso galera Tamanho, tá limpo, tá limpo a briga Eu sei, só tô dizendo que tá limpa a briga aqui Caraca, fui buscar ele lá embaixo na frente da galhada Que isso, galera Que isso, nem sei o tamanho dele ainda Mas pelo salto ali Não quero nem que ele levante agora Que ele veio muito fácil pra cá O que a linha tá fazendo isso? Que que a linha tá fazendo barulho Cara, que é muito pesado Então, vai pra frente Ai, não pargalhada não Calma Henrique Olha lá Troféu Troféuzão, galera Calma, doidão Caraca, não quer subir não galera Que isso, joguei despretencioso Joguei lá pra baixo Que pé véi esse cara Tem que ir Tem que ir Se ele cansar, porque ele veio muito Veio muito de boa Aí galera Que isso Aí galera Que isso Uli Que cipo Calma aí, mergulhou de novo Ai, tá com muita energia Deixa eu ver Ai, tá charutado Calma, calma Eu sei, eu sei Só porque ele Eu vi que ele ia correr A gente só tava te avisando Tá charutado Vamos ficar calmo Deixa ele cansar Charutado só me preocupo com o líder Na boca dele Por isso que eu não vou forçar O resto Ai Que isso Olha Ele tá muito, muito forte Tá é, ué Tá muito chato Aí Tá não, tá dentro? Tá Aí Aí galera Cara Bitelo, cara Que bitelo Olha aí Onde foi parar Valeu Tá bom Caraca, mano Vai que a hora que você quiser Vai Olha, ele tá contra o peso Aí Foi Ah, moleque Ele tá contra o peso d'água Galera Então, ó Fica a dica Contra o peso d'água A água passa pela guerra dele Oxigena o sangue dele E aí sim Percebeu que ele tá firme E solta Não pode sair soltando Peixe de qualquer maneira E nem ficar pra trás E pra frente O que oxigena É passar pela guerra De frente e pra trás Fica a dica aí Valeu Tamo junto Galera